Se você disser Que eu desafino o amor Saiba que sem mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual o seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural Porque você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Então eu vou deixar aqui no peito dos desafinados Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual o seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural Porque você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flash Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado E no peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também bate um coração